Música Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse eu não pude acreditar Tá aí, demolidor na banha, a minha obra-prima É a única coisa que ele sabe fazer Ih, tá fazendo pouco ou cachinho dourado? Não Você sempre foi fã do meu ângulo? Ó, aqui, mais uma ali, mais uma e pronto Meu Legumes refogados, dieta pra diabetes Estou de brincadeira Ô cara, velho A louça é do Ramon que nem mastigou pra se cansar Valeu, velho Valeu Até que a gente criou bem essa molecada, não foi não, mano? Ih, o que é isso? Tá me estranhando? Não vem pagando aí uma de casal, hein? E aí, ó Esses dois figuras aí são feitos filhos pra mim Pô, e eles gostam muito de você, grandão Quase como um pai Você lembra quando a Jane teve sarampo? Não, não podia pegar sol? Você cobriu a janela toda com papel crepom azul escuro, mano Você que fez isso, maluco? É Falou que era pro castelo do Alibabá Eu? Inesquecível Ih, ó o cara Vai chorar só que eu falei umas baboseiras Ó, aí, Gauleice Eu não preciso ficar falando Eu sei como você é importante na vida dos moleques Eu vou nessa, velho Fica na paz, aí Ô, cara Cisco no olho, velho Que isso? Exagero absurdo O começo da reconciliação com os meus filhos merecia uma comemoração em alto estilo Lédia aceitou continuar estudando aqui em casa Disse que se nos encontrarmos não se negará me dar um alô Mas entre isso e uma reconciliação vai pra distância, não é? Não vá com tanta sede ao pote, diva E pra que você tinha que inventar de pagar o curso todo pra menina, me diz? A Jane já tem bolsa parcial Então, deixasse a menina se orgulhar do feito? Claro ela é capaz de não gostar e piorar a situação Licença Muito obrigada, querida Ah, obrigada Não me entendi com esses cartazes, não é? Diva A senhora podia me dar um autógrafo? Claro, querida Eu sou muito sua fã Eu nunca vou me esquecer quando ouvi você cantar A Área das Flores Tita Tudo bem? Nada que uma boa noite de sono não cuja Muito obrigada O horário de verão termina hoje meia-noite Isso eu já sei Procura uma notícia boa aí nesse jornal É melhor o senhor mesmo procurar É... Eu tô sem meu óculos aqui O que o senhor dispensou o Albano, pai? Eu não sabia que você apreciava tanto o noivo da sua irmã Não, eu só tô defendendo um profissional exemplar É só isso Só falta a Rejane aparecer Não Ela tá ferrada no sono Pai, quem protegeu o senhor lá na galeria dos não interessa? O Albano botou foi lenha na fogueira Eu tenho minha desconfiança que tem o dedo dele por trás de todas as agressões sofridas pela minha família Ah, que absurdo, pai Que isso? O Albano tem o que há de mais moderno em segurança A São Paulo que interessa Eu não me interesso, Gorete E eu quero que esse sujeito fique bem longe do meu reino Fui claro Talvez o senhor precise ser um pouco mais claro Porque o Tito disse que viu o Albano por aí Como é que é? Você vai sair desse tréde agora Ah, por favor Eu já disse que eu não quero você aqui no Titã Pai, me olha os canta, pai Fora daqui, Albano Nós temos um contrato Não interessa Aqui você não pisa mais